A Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Maringá, no interior do Paraná, retornou com a expectativa de bons negócios. Nas últimas edições, a feira movimentou, em média, cerca de 600 milhões de reais. Nessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Expoingá e anunciou a liberação de recursos para a pavimentação de 13 quilômetros de rodovia que corta a cidade. Tecnologia, inovação e sustentabilidade são o foco da 48ª edição da Expoingá, a Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Maringá, no Paraná. Este expositor trouxe gado com melhoramento genético e oferece negócios na área para quem quer investir. A gente trabalha com rebanho comercial. Basicamente, a gente pega a pessoa que quer investir no agronegócio, sabe que é o agro rentável, que dá dinheiro, que move o nosso país e traz essa pessoa cuidando da operação dela. Depois de dois anos suspensa por conta da pandemia do coronavírus, a Expoingá está de volta com mais de 1.300 expositores. A expectativa é de que cerca de 500 mil pessoas passem por aqui ao longo dos 11 dias de evento. Entre tantas inovações tecnológicas, a feira também tem espaço para o pequeno produtor. O Almir trouxe alho e temperos da região. A gente tem bastante aqui do tour da região, então a feira é uma vitrine para nós. Aí o pessoal fica conhecendo nossos produtos. O evento, que segue até o próximo domingo, conta ainda com uma programação de shows e, nesta quarta-feira, recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro, que assinou a ordem de serviço das obras do contorno sul-metropolitano para a construção dos primeiros 13 quilômetros do novo trecho da rodovia. Nessa rápida passagem para o Maringá, estou muito feliz, juntamente com essa bancada aqui presente, por mais do que defender das meios para que o nosso agronegócio cada vez mais prospere.